Não acabou, espalharam por aí, que já terminou e que era o teu fim. Mas não terminou, se enganou quem pensou, a história afundou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar, eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso um novo, não pense que morreu, que a história apagou, que se você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra verá, com os olhos da fé, vai se enxergar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim. E a minha vida é santo que é pra desistir, mas eu estou dizendo aí, desiste. Vida aí, ainda tem vida aí, e o treino não esquece o que eu vou fazer. Eu lhe garanto, minha filha, pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Jesus te ama, e ele quer construir a tua vida ao lado dele. Jesus te ama, e existe, e me abençoa, e mesmo que tá tudo acabado. Agora você tá na sua cara, eu vou ter o arco. E Deus, Deus, eu esqueceu, mas eu não tenho certo de ninguém. É você que se afasta da presença dele. E ele tá dizendo aí, desiste vida, filha, no teu coração. Ai, Deus, eu sou como um mundo que pensa que ele tá perdido. E Deus, Deus, a vida, a ressurreição. E Deus, Deus, não desiste vida, no teu coração. Aleluia, amor. Eu agradeço a oportunidade. Amém.